E os comerciantes estão otimistas com o dia das crianças. A expectativa do setor é de um aumento de 25% nas vendas, é o que revela uma pesquisa da Fê Comércio. Loja cheia é alegria de vendedor na semana da criança. A presença de pais e avós anima o setor. É uma data de forte apelo emocional e comercial. Bolas, bonecas e carrinhos são os campeões de venda. A Semana da Criança inaugura um período de crescimento nas vendas para o comércio. O quarto trimestre é um período promissor para o setor que emprega muita gente. Começa com a Semana da Criança em outubro, segue com o Black Friday em novembro e culmina com as vendas de Natal em dezembro. A gente tem um aumento de vendas que já é esperado. O estoque já está quase todo comprado, já está tudo aqui, é só aguardando as vendas mesmo. A gente trabalha com bastante brinquedo e coisas para decoração de Natal. Aí passa o dia das crianças, a gente já decorou o loja todinho para parar para o Natal. Uma pesquisa da Fê Comércio aponta que o dia das crianças afeta 55% dos empresários do setor. Desses, 62% esperam crescimento de 25% nas vendas. O cenário econômico favorece a expectativa positiva. A gente está com uma taxa de inflação dentro da meta, vendo sinais de desaceleração da taxa básica de juros e espera que isso continue. E o mercado de trabalho formal vem aquecendo. Então isso faz com que o dinheiro circule e contribua para as vendas nesse último trimestre do ano. Segundo a entidade, cada consumidor deve gastar R$ 127,00 por presente. Dona Maria ajuda a confirmar essa projeção. Há três anos, a avó leva os netos à loja na semana da criança. Ela estipula o valor e a turma escolhe o presente. Rafael, de sete anos, e João, de quatro, ampliaram a coleção de cartas Pokémon. O presente da prima também foi garantido. Toda semana das crianças, se a gente se comportar no ano, a gente vem. A avó alia praticidade ao gesto de carinho. Para ela, o que vale é a experiência de compartilhar com os netos um momento de alegria. Ela sabe que presença é presente que fica para sempre. Você participar dessa alegria deles de escolher é diferente. É uma coisa a mais, é um tempo que a gente gasta com eles, um tempo muito bem-vindo, é muito bom para a gente isso. Então, eu acho que valeria a pena o pai escolher um tempo para eles escolherem o presente, gastarem esse tempo. Essa é a minha opinião. A convivência também é presente e a presença, né? Exatamente. É o tempo que hoje está tão escasso dos pais que trabalham tanto para dar o melhor para eles. Tem que pensar que o tempo com eles é o melhor também. E aí Obrigado.